Pessoal do Stalkers, a gente está aqui hoje no Next Day Survival e hoje eu vou mostrar como pegar um carro, isso. Para isso a gente vem aqui no vendedor, vamos precisar desses 5 itens aqui, o galão para colocar a gasolina, a bateria, a chave de ignição, as velas e o kit de ferramentas. Você pode comprar aqui com o vendedor ou pode explorar o mapa e conseguir elas, a maioria aqui eu consegui. Beleza, consegui os itens, a gente pode pegar a gasolina aqui no G2, a gente pode pegar a gasolina no G2, bora lá. E pronto, chegamos aqui no G2, aqui tem umas bombas de gasolina, a gente vem aqui e interage com elas. E pronto, depois de ter enchido aqui os galões de gasolina, a gente vai no local onde tem carro, no E3. Aqui no E3, aqui perto, tem um carro, bora lá. E ok, chegamos aqui no E3. Aqui no vilarejo de Kivashno, e aqui está o carro. Dentro da moto aqui, eu encontrei uma chave, pode ser a chave de ignição. Beleza, daqui o carro. Vamos entrar no carro, acertar a tab, e vamos acrescentar a bateria, as velas e a ignição. É, o carro está 100% e tem 4 litros de gasolina. O E ativa o carro, WCC controla. Para colocar a gasolina, a gente vai na lateral da parte de trás do carro e coloca a gasolina. Dá para colocar outros players dentro do carro. Espero ter ajudado vocês, valeu! E good hunting, stalkers! 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 Legenda por Sônia Ruberti